Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Faça chuva, faça sol, nós vamos pra galera do garantido Amanheceu na ilha encantada, vesti a camisa encarnada, garantido é a razão do meu viver Entrei na fila pra subir na arquibancada, faça chuva ou faça sol, vou pra galera Outra vez vamos vencer Anoitece na ilha, garantido desafia, botando o contrário pra correr Toca a batuca, dá com emoção, que a nação vermelha e branca canta e vibra, batendo bem forte na vara Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Somos o encarnado, de coração, somos da nossa galera, inigualável Amanheceu na ilha encantada, vesti a camisa encarnada, garantido é a razão do meu viver Entrei na fila pra subir na arquibancada, faça chuva ou faça sol, vou pra galera Outra vez vamos vencer Anoitece na ilha, garantido desafia, botando o contrário pra correr Toca a batuca, dá com emoção, que a nação vermelha e branca canta e vibra, batendo bem forte na vara Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido, sou o povo anjo Eu sou o encarnado, de coração sou da galera, sou o garantido